e aí beleza pessoal tudo joinha com vocês franquinho de mau ar com mais um vídeo aqui mostrando o meu cartão diz mais até que enfim chegou né pessoal então aproveita se possível e deixa aquele teu joinha se ainda não é inscrito escreva deixa aí seus comentários suas dúvidas beleza responderei a todos e vamos lá pessoal chegou aí meu cartão diz mais depois de aí fiquei quase um mês esperando o cartão chegou mas só que tem um porém pessoal eu não consegui ativar ainda a função a função crédito nele né dá problemas lá com não ativo tenta ativar essa função e você tem dificuldade aí a de lá pedir a análise da função crédito lá no aplicativo eu tô com esse problema aí pessoal e tem outro problema aí também pessoal que o pessoal tá dizendo que esse cartão não tá passando em lugar nenhum tá negando compras né tanto no débito como no crédito as pessoas têm o crédito e passa nas maquininhas e o cartão tá negando então é isso aí pessoal o cartão chega numa carta registrada esse porém pessoal chega numa carta registrada aí né e ele ele demorou aí para mim umas três três semanas para chegar né mas eu não consigo aí ativar ainda dá problemas lá no telefone outra hora quando eu clico diz que já está em análise mas o maior problema pessoal é que estão falando aí que esse cartão ele não ele tá dando problemas aí nas maquininhas não tá passando nem as pessoas conseguem sacar principalmente eu vou fazer o teste aí pessoal e vou voltar aí com um novo vídeo beleza então se possível deixar aquele teu joinha aí e me diga aí se você já recebeu aí o seu cartão de demais tá bom branquinho aqui de Mauá agradece aí a presença de todos e eu vou desbloquear ele pessoal e volto aí vou testar o cartão ver se realmente ele passa aí a função passa aí nas maquininhas normal tá ele já tá vou desbloquear ele tá pessoal e eu volto aí um novo vídeo aí para sobre esse assunto aí que o pessoal tá falando aí que o cartão não tá passando aí as pessoas foram aprovado no crédito conseguir ativar a função mais no cartão não tá passando nas maquininhas da tá dando recusado e você tá teve esse problema aí vou deixar aí nos comentários tá pessoal olha só que lindeza é a Meg e Meg ó minha gatinha aqui pessoal não sai da minha cola essa gata então pessoal é eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo aí e deixa teu like aí forte abraço a todos aí e até uma próxima tchau tchau